Salve loucos por filmes, acho que todo mundo como eu, sabe que o filme Coraline e o Mundo Secreto foi feito tendo com base o livro de mesmo nome, só que eu acho que o que poucos sabem, é que muitas coisas mudaram do livro pro filme, e é isso que nós do Cinelouco vamos trazer hoje, diferenças entre o livro de Coraline e o filme, então já vá deixando o seu like, ative o sininho e vamos pro vídeo. 1. O Aib Lovat não existe, a primeira é que o Aib Lovat não existe no livro. Mas calma, a presença do personagem é muito importante e significativa no filme, até Neil Gaiman concorda com sua inserção na história. Em um livro, acompanhar um personagem sozinho pode ser uma boa. Mas nem sempre o que precisa ser dito funcionará com esse mesmo personagem sozinho, num filme. E o Aib está na trama para que Coraline não fique o tempo toda falando e deduzindo as coisas por si só, como acontece em boa parte do livro. Além disso, o personagem combina tanto com a vibe da história, que parece ter saído de alguma página criada por Gaiman. 2. Mini Coraline Também não existe, sabe aquela bonequinha, a que o pai de Coraline chama de Coralinezinha. É a boneca que já foi da irmã da avó do Aib, e que a outra mãe transforma numa réplica da Coraline. Ela também não existe no livro. Mas no filme, ela se entrelava, e que a outra mãe passa bem a história e faz o condão de ajudar nos acontecimentos e serve de elo entre o Aib e Coraline e a outra mãe. 3. A pedra que ajuda Coraline não é destruída pela Belda, a pedra que revela coisas ou que protege. No livro, a pedra que as senhoritas Pink e Forcible dão a Coraline, e que a ajuda em sua jornada, permitindo que ela encontre as almas das crianças, não é quebrada pela outra mãe. Depois que a aventura termina, ela a devolve às vizinhas. Em se falando das três crianças, o primeiro detalhe é que no livro, o que Coraline vai em busca não é exatamente as almas das crianças. Quando a outra mãe pegou cada uma delas e costurou os botões em seus olhos, ela ficou com seus olhos verdadeiros. E é isso que Coraline busca no livro, mas eles também são encontrados como objetos ordinários, tal qual no filme, em que ela busca as almas das crianças. Confesso que a ideia do livro consegue ser ainda mais macabra. 6. A entrada para o outro mundo, a porta que leva Coraline para o outro lado. No livro, é uma porta de madeira, maior que as outras do apartamento casa e que, antes da divisão da casa, levava a outro cômodo. Já no filme, a porta ganha outra dimensão. Ela diminui, ganha uma sobreposição de papel de parede, e é mais uma portinhola que nos lembra a porta que a pequena Ofélia desenha em um labirinto do fauno. 7. Pink Palace Apartments. O Pink Palace Apartments não tem nome nem cor definida no livro. São informações definidas para a animação. Além disso, no livro Além dos Apartamentos de Coraline, do Sr. Bobinski e das Senhoritas Pink Forcible, há um apartamento vazio. E nele, a outra mãe prepara um engodo para Coraline enquanto ela tenta achar as almas das crianças no jogo final. Cenas marcantes que não existem no livro. Algumas cenas marcantes e efusivas do desenho. Como há que o outro pai leva Coraline pelo jardim que forma a sua face, também não existe no livro. Mas é uma beleza e tanto assisti-la na animação e ela traz um elo a mais entre Coraline e o pai criado pela outra mãe, o que justifica as ações dele no fim, tentando, ainda que sem sucesso, ajudá-la. Outra cena que também não existe, é a pequena festa no jardim no fim da animação. A resolução do livro também encontra seu final feliz, mas não chega a integrar da mesma forma, os vizinhos. E por último, a outra mãe. A transformação da outra mãe é bem mais marcante no filme do que no livro. Ela não é tão agradável e bonita no livro como vemos na animação, uma cópia bem próxima à mãe verdadeira. Logo de cara, Coraline já destaca no livro como ela é branca como papel e não é tão parecida com sua mãe, apesar da voz se assemelhar muito. E ai pessoal, vocês já sabia de alguma dessas? Deixa nos comentários, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, valeu!